Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. O que a gente vai tratar aqui? Olha só, existe um assunto importantíssimo para todo e qualquer concurso, e agora voltado para essa área de carreiras administrativas. Que assunto é esse? O assunto da crase. Você tem dúvida, alguma dúvida, resta alguma dúvida aí de que nós teremos esse assunto contemplado? A crase é um assunto recorrente e frequente. Por quê? Porque eu posso dizer que a aula vai trabalhar ali com alguns aspectos, com alguns itens contemplados em edital. Posso te dar um exemplo? Olha só, quando a gente trata da crase, em uma mesma questão, a banca pode abordar o critério de acentuação. Que acentuação é essa? Você sabe, o acento com relação à crase é aquele acento que nós chamamos de acento grave. Certo? Então, aqui está a acentuação, com certeza está a acentuação. O que mais que a gente pode tratar? A gente pode tratar aqui também com relação à regência. E essa regência pode ser a regência verbal ou pode ser a regência nominal. Professora, mas por que isso? Porque quando a gente trata de crase, a gente está tratando do quê? A gente está tratando da junção da preposição mais o artigo, o demonstrativo ou aquele, aquela, aquilo que o outro demonstrativo. Então, eu tenho a junção da preposição mais um outro elemento. Vou colocar aqui o elemento X, porque pode ser uma dessas três possibilidades que eu te falei. Então, quando a gente trata de preposição, a gente está falando de regência. O que eu quero deixar claro aqui a você é, quando a gente trabalha com crase, você tem que pensar que a crase está ali, o surgimento da crase acontece, porque houve essa junção de fonemas, esse encontro de A mais A. E a preposição aparece, por quê? Porque alguém convidou. Então, um dos elementos para que a crase aconteça é a preposição. Então, sempre que estiver ali aquela preposição A, eu tenho já que, ó, acendeu o sinal de alerta para verificar algumas regras obrigatórias, algumas regras facultativas ou proibitivas, para que eu saiba corretamente identificar se é um caso em que ocorrerá o acento grave de crase ou não. Então, veja que dá para trabalhar com acentuação, com a regência, tanto verbal quanto nominal, e dá para trabalhar aqui também com relação ao próprio item mencionado em edital, que é a crase. Beleza, é o seguinte, o que a gente vai trabalhar quando pensa em crase? Quando a gente pensa em crase, a gente tem que lembrar inicialmente das regras do porquê acontece o acento da crase. Não é só com artigo, a gente tem outras possibilidades. Como que a gente vai analisar? Olha só, quando a gente trata, então, da crase, existem três possibilidades aqui para que ela aconteça. Eu não vou adentrar em todas as questões aqui, até das exceções, dos porquês. Não, a gente vai fazer uma análise geral para te ajudar no momento de identificar a presença ou a ausência desse sinal grave. Primeiro caso de crase, que é aquele mais comum, quando a gente tem o quê? Preposição mais artigo feminino. Esse caso é a nossa regra geral. Não é isso? Artigo feminino. Por quê? Encontro do A, artigo com o A, perdão, do A, preposição com o A, artigo feminino. Encontrou dois As ali, um solicitado pelo nome ou pelo verbo da preposição e o outro solicitado ali pelo substantivo que ele acompanha. Ocorre a crase. Essa é a nossa regra geral, a primeira regra. Mas não é só essa. A gente tem que levar em consideração que muitas vezes não é o artigo que aparece. E aí a gente parte para a regra dois. Que é a preposição mais o nosso demonstrativo A. Que é esse A que exerce a função de pronome demonstrativo. Então, aqui eu tenho... Vou pegar aqui outro... Aqui eu tenho artigo. Aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Mas não é qualquer pronome demonstrativo, não. É o demonstrativo A, para que eu não esqueça. E a terceira possibilidade é qual? A terceira é a preposição mais o demonstrativo. Mas que demonstrativo? O aquele, o aquela, o aquilo e os plurais. Vou colocar aqui o feminino e um S. Mas que você saiba que pode ser o aquilo, pode ser o aquela ou aquelas. Vai depender. Por quê? Porque é comum que nós vejamos esse A aqui. Esse A aqui encontra esse A. E aí o que acontece? Sinal grave de crase nele. Para evitar aí qualquer possibilidade de dúvida. Se tem uma preposição ali ou se não tem. Vamos colocar um exemplo aqui de cada um. Vamos pensar o seguinte. Com relação ao nosso artigo feminino aqui, lembrando que esse artigo feminino pode estar tanto no singular quanto no plural. Se a palavra que for o substantivo estiver no plural, vai ser o artigo no plural. Se for no singular, vai ser o artigo no singular. Então a crase acontece. Pode ser acentuado tanto no singular quanto no plural. Só toma cuidado para identificar corretamente. Por exemplo, um acento comum, vou à praia. A gente tem aqui o acento de crase. Por quê? Porque eu tenho o A solicitado aqui, pelo quem vai, vai a algum lugar. E esse lugar é praia, substantivo feminino no singular. Portanto, juntou A mais A, deu o quê? Crase. Mas, professora, ir é verbo intransitivo. Como é que eu sei disso? Então, olha lá. Entra naquela ideia de regência. Nesse caso, você tem razão. Aqui é intransitivo. A gente tem uma locução aqui, uma adjunta adverbial, que vai trazer a ideia de lugar. Neste caso aqui, a gente sabe, por exemplo, que quem vai, vai. Não necessariamente a algum lugar. Mas, quando eu tenho uma ideia que vai trazer esse lugar, pra onde essa pessoa está indo, eu preciso aqui de um A pra acompanhar. Porque quem vai, vai A. Pensa na ideia do banheiro. A pessoa tem que pedir como? Professora, com licença, será que eu posso ir ao banheiro? E não no banheiro. Porque quem vai, vai A. Portanto, esse A aí é preposição. Preposição mais A artigo, deu o que deu. Poderia ser plural? Vou às praias do litoral paranaense, do litoral gaúcho, do litoral paulista. Pode. Aí eu teria praias. E aqui eu teria as. Combinado? E aqui o outro caso. Olha só. Preposição mais o demonstrativo A. Como é que eu vou ter aqui nesse caso? Eu tenho um A que não vai ser mais aquele A artigo. Como é que eu vou ter? Cantei uma música semelhante à que você cantou. Meu Deus, frase enorme. Mas olha só. O que é que eu vou ter aqui? Cantei uma música semelhante à que você cantou. Então, o que é que eu tenho? Olha como trabalho com regência. Eu tenho que lembrar o quê? Aquilo que é semelhante, é semelhante a alguém, a alguma coisa. Então, o nome semelhante, ele pede uma preposição. Semelhante A. Beleza? Só que o que acontece aqui? Se ocorre o acento grave de crase, é porque eu tenho a junção de dois As. Quem é o outro A? Dá uma olhada aqui. Dá para ser artigo? Não dá para ser artigo por quê? Porque primeiro que eu tenho o quê? O artigo não vai acompanhar o quê? O artigo acompanha substantivo. Portanto, não dá para ser artigo. O que é que eu tenho? Eu tenho um A, que é aquele demonstrativo, que funciona como pronome. O pronome, ele substitui o nome. Não substitui para evitar repetição na construção. Não é isso? Então, olha lá. Cantei uma música semelhante a que você cantou. Cantei uma música semelhante a... E esse outro A que está aqui é o demonstrativo que recupera qual palavra? Semelhante a música que você cantou. Não é isso? Cantei uma música semelhante a música que você cantou. Como é que eu sei que esse A, esse segundo A, é esse A demonstrativo? Porque eu consigo substituir pelo aquela. Então, ó. Cantei uma música semelhante àquela que você cantou. Portanto, eu estou diante de um Azinho ali, que é demonstrativo. Quando eu consigo substituir, fica claro isso. Faça essa substituição quando você estiver com dúvida. Então, olha lá. Cantei uma música semelhante a que você cantou. A justificativa é preposição solicitada pelo semelhante, mas o A demonstrativo que recupera a música. Beleza? E aqui, lógico. É a preposição, mas o Aquele, Aquele, Aquilo é Aquilo. Poderia ser isso daqui, né? Entreguei... Esse aqui é um E, tá? Entreguei a carta... Aquele menino. Ó, masculino. Só que eu tenho aqui, crase. Por quê? Porque eu tenho, ó. Ó, olha só a possibilidade aqui. Quem entrega, entrega alguma coisa. Que alguma coisa é isso? A carta. Mas quem entrega, entrega alguma coisa. A alguém, para alguém, não é? Então, entreguei a carta à... Preposição solicitada pelo entregar. A quem? Aquele menino. Então, eu tenho o A mais o Aquele menino. Então, juntou esse A com esse, ocasionou no nosso acento grave de crase. Beleza? Isso daqui é necessário que eu conheça e que eu entenda. Para quê? Para saber quando é que ocorre a crase. Ó, legal. Eu sei que existem aí na internet. E um monte de gente faz uso daquelas regrinhas proibitivas. Aqueles dez mandamentos da crase. Mas perceba que, em algumas situações, aqueles mandamentos não servem. Então, o ideal, o melhor, o correto, é que você conheça os usos. Que você saiba quando é que acontece. E não tem como trabalhar com esse conhecimento de crase se eu não tiver um conhecimento anterior sobre regência. Regência verbal, regência nominal. Por quê? Porque se eu não souber, por exemplo, que uma palavra, um verbo, exige ali a preposição, não vai adiantar nada. Mesmo que eu saiba que a crase é a junção desses dois, eu não vou saber por quê. Porque eu desconheço o verbo, desconheço o termo, a palavra que pede a presença da preposição. Então, o legal é que a gente conheça as regras. Beleza. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou passar, sim, regrinhas. Algumas que são obrigatórias, algumas que são facultativas e outras que são proibitivas. Algumas. Porque, dependendo da situação, da circunstância, a gente vai perceber que aquela regra não serve. Por exemplo, antes de masculino, uma regra proibitiva. Antes de masculino, crase não ocorre. Não ocorre crase. Por quê? Porque é masculino. Mas, ó, aquele menino, a gente tem acento de crase aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que a regra não serve pra todo e qualquer contexto. Quando eu conheço, fica mais fácil. Tá bom? Vamos dar uma olhada, então, aqui. Veja só. Vou colocar aqui de novo crase. E vamos pensar primeiro naquilo que é a crase nas situações em que ela é obrigatória. Beleza? Crase obrigatória em que situações? Vou te mostrar algumas aqui. Aquelas que eu acho que são mais importantes. Depois, aquelas outras regrinhas da palavra casa, da palavra perto dele. Aquilo lá são especificidades. O geral é o quê? A crase, ela é obrigatória, por exemplo, quando a gente tem a chamada locução feminina. Como assim? A locução feminina, ela não vai aparecer, por exemplo, em conformidade com nenhuma daquelas regras. Nas locuções femininas, elas podem ser adverbiais, preposicionais. A gente pode ter algumas locuções aqui formadas até por mais de um elemento. Mas, nas locuções femininas, elas são obrigatórias. Quer ver um exemplo? O às vezes... A gente tem aqui... Mas, como é que eu consigo perceber isso? Apenas pelo uso, tá? Você tem a noite, às vezes, a noite, a frente. Quer dizer, cuidado com esse a noite, por exemplo, ou a tarde, da ideia de tempo. Por quê? Porque a gente tem a noite substantivo aqui, não com essa ideia de tempo. A noite está bonita. Não é esse a com crase aqui, não. Por quê? Porque não é aquela locução adverbial de tempo feminina. É uma outra construção. Mas, diante de locução feminina, nós teremos a utilização dessa crase. E aí você tem várias possibilidades. Tanto com relação às locuções adverbiais, preposicionais, você tem diversas situações. Esse é o nosso primeiro caso obrigatório. Outro caso obrigatório é quando a gente está diante de expressões que remetem o a moda de. Como assim? Porque a gente tem regras proibitivas, eu sei. Mas o a moda de vai trazer uma possibilidade de construção que é obrigatória. Por exemplo, a moda de é aquela mesma coisa que trará a ideia de ao estilo de. Ao estilo de. Então, você foi lá, o cara foi lá no salão, beleza, e cortou o cabelo, cortou o cabelo a... E cortou o cabelo, deixa eu ver, vamos pensar um cara bem supla. Conhece punk, aquele cabelo assim, rock'n'roll, heavy metal, sei lá o quê? Cortou o cabelo a supla. O que é isso? Ao estilo dele. Quer dizer, o cara foi lá e cortou o cabelo aquele punk, aquele moicano, do estilo supla. Quer dizer, a moda de, ao estilo de. Então, por quê? Porque esse supla é masculino. Como é que eu posso ter um acento grave de crase antes de masculino? Ué, porque aqui eu tenho a moda de, ao estilo de. Cuidado, por quê? Porque tem gente que erra muito. Por exemplo, eu fiz frango a passarinho. Ah, professora, ali vai crase. Por quê? Porque é o estilo de, a moda de. Errado. Frango a passarinho, a gente não vai ter crase. Não existe a moda do passarinho. É igual o bife a cavalo, a moda do cavalo. Não existe. Existe o quê? Um bife a milanesa. Por que milanesa? Porque vem de milão. Ao estilo de milão. Aí, beleza. Mas, ó, frango a passarinho, bife a cavalo, não tem. Ao estilo de, só quando for relacionado a alguma pessoa, a região de fabricação, de produção e de execução daquele prato, tipicamente, nessas circunstâncias. Essas duas regras são bem legais para que a gente evite aí alguns problemas. Quero que você venha comigo aqui do outro lado. Eu quero falar sobre alguns casos que são chamados de facultativos, para depois entrar nos casos obrigatórios, tá? Então, vamos fazer aqui crase. Vamos pensar naquilo que é facultativo. O que é o facultativo? É aquilo que pode e não pode. Vai depender de quem? Vai depender daquele que escreve, se prefere colocar ou não. Mas é uma questão que banca gosta de cobrar. Por quê? Porque ela coloca assim. A retirada da crase na linha 2 não trará problema com relação à gramática, ao sentido, etc. Aí você olha lá e verifica que realmente não vai trazer nenhum problema. Por quê? Porque se trata de um caso facultativo. Tirar o acento grave da crase ali, tudo bem, não vai trazer problema. Mas você precisa conhecer esses casos facultativos para evitar qualquer tipo de confusão. Então, caso facultativo, o primeiro caso facultativo é diante do quê? Deixa eu colocar, errei já aqui. Diante do possessivo, diante do possessivo feminino. Por quê? Porque eu tenho lá, entreguei, por exemplo, entreguei a carta à sua mãe. Então, aqui é um desses casos. É um caso facultativo. Por quê? Porque eu tenho um possessivo feminino aqui que acompanha o meu substantivo mãe. Beleza? Então, eu já tenho aqui determinado que eu estou diante de um substantivo feminino. Então, o uso aqui seria meio que uma redundância. No entanto, perceba que nessa construção é melhor colocar a crase. Para quê? Para evitar ambiguidade. Para que eu perceba que aqui eu estou diante de um complemento desse verbo que é direto e de um outro complemento aqui que é indireto. A crase vai trazer essa possibilidade de identificação mais clara. Não que esteja errada. Se eu tirar, não tem problema. A regra diz que pode. Mas percebe que vai haver ali uma, talvez, uma dúvida no momento de identificação. Portanto, eu deixo. Mas poderia retirar. Por quê? Porque a regra diz que aqui antes de possessivo feminino não haverá problema. Beleza? Esse é um caso facultativo. O outro caso facultativo é aquele em que nós estamos diante do pronome de tratamento. Tratamento? Alguns. Que tratamento? Por exemplo, diante da palavra dona, senhora, senhorita. Coloquei um S de cada jeito. Então, nesses casos, eu posso colocar ou não. Vai depender aqui. Por exemplo, entreguei a carta à senhora Maria. Então, aqui também, eu tenho aqui o quê? Eu tenho um pronome de tratamento, senhora. É um dos casos? É. Então, nesse caso aqui, é facultativo. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não coloca. Por quê? A gente já vai falar das regras proibitivas. Nas proibitivas, a gente não coloca diante de pronome de tratamento. Por quê? Porque a gente não consegue identificar o gênero. Concorda comigo que aqui o gênero está bem claro? Que é o gênero feminino? A gente consegue perceber que é o gênero feminino? Por perceber que é o gênero feminino, eu posso colocar sim. Não preciso deixar sem. Se eu quiser, eu coloco. Se não quiser também, não tem problema. Nosso terceiro caso aqui, o facultativo, vou colocar de nomes. Vou colocar assim, para que você entenda. Nomes femininos. Isso quer dizer o quê? Leia como substantivo aquele nome. Que é aquele que nomeia as pessoas. Em que caso? Falei a Joana sobre... Isso. Eu tenho o quê? Joana. Joana aqui é o meu nome feminino. Meu substantivo próprio feminino. Posso colocar aqui? Posso. É facultativo. Por que eu posso colocar então? Porque eu sei claramente que se trata aqui de uma mulher. Que é um nome. É um substantivo feminino. No entanto, existe a possibilidade de não colocar. Então, se a banca tirar, não tem problema. Se ela colocar, também não tem problema. Se ela perguntar para você se a presença ou a ausência vai modificar alguma coisa ali, você vai dizer que não. Que não vai modificar. E lógico, eu tenho aqui também uma outra possibilidade. Vou puxar aqui. Que é antes do até. Acho legal essa dica aqui. Porque geralmente cai. Como assim antes do até? Antes do até é facultativo também. Conversamos. Conversamos. Até as 11 horas. Então, conversamos até as 11 horas. O que eu vou ter aqui? Pode ser que eu queira acentuar. Colocar o acento grave de crase. É possível sim antes do até. Por quê? O que é a crase? O acento da crase? A gente já falou. É a preposição mais o artigo, demonstrativo, etc. Então, eu tenho preposição mais um elemento. Nesse caso, o até já é preposição. Então, não há necessidade de acentuar esse a aqui. Esse as aqui. Por quê? Porque o até já é preposição. É como se tivesse preposição mais preposição. No entanto, é facultativo esse acento. Ainda, ainda, que eu tenho o até. Mas só para esse caso. Não vá achando que, ah, então, todas as vezes que eu tiver ali um para, por exemplo, também é facultativo, que é preposição. Não. Essa regra aqui é para o até. Só para essa preposição aqui. Não para as outras preposições. Ah, então, o de também é facultativo. Então, o para também é facultativo. O com também é facultativo. Não. Só nesse caso. Beleza? E agora, vamos para os casos proibitivos. Eu vou separar também em três para que você perceba. Olha só. Primeiro caso. Vamos pensar aqui. Opa. 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 Vamos fazer bonitinho aqui. Proibitivo. Vou colocar aqui. Proibitivo. Caso proibitivo. Quais são? Vamos puxar o primeiro aqui, mais comum, que é aquela de não ocorrer a crase antes de masculino. Exato. Por quê? Porque é uma questão lógica. Como assim é uma questão lógica? Pô, a crase, ela vai ser o encontro ali da preposição, mas o artigo feminino ou o demonstrativo feminino. Só pode ser antes do masculino, quando for aquele, aquele e aquilo. Mas essa é uma exceção. Então, de modo geral, antes de masculino, a gente não vai utilizar. Como isso acontece? Por exemplo, andei a pé. Pé masculino. Beleza? Então, não vou utilizar aqui o nosso acento de crase. Mas, Sarah, professora, mas será que não é uma locução feminina a pé? Não. Não é. Não é. A gente tem aqui o quê? A gente tem uma construção que solicita, andei, de que, no caso aqui, esse A aqui, ele acompanha quem? Esse A, ele é o quê? Esse A, ele é só preposição. Por quê? Porque pé é masculino. Ele não vai fazer uso de um artigo feminino. Esse A, minha pé. Você fala isso? Não. É o meu pé. Então, você utiliza masculino. Portanto, antes de masculino, não dá. Andei. Vou colocar uma mais clara ainda. Porque, às vezes, as pessoas confundem esse pé aqui. Andei a cavalo. Puta que merda. Você quer uma palavra mais masculina que cavalo? Porque eu tenho aqui a preposição. Cavalo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho só a preposição. Cavalo é masculino. Não vou utilizar o artigo ali antes. Então, antes de masculino, nem pensar. O que mais que eu tenho aqui? Pode ser antes de verbo? Também não. Antes de verbo. Também não vou utilizar. Por que eu não vou utilizar antes de verbo? Porque é um artigo. Ou é um demonstrativo ali. Ou é aquele, aquele, aquilo. Mas vamos para a regra geral. De modo geral, a gente vai ter sempre o quê? Na maioria das vezes, um artigo. Artigo acompanha verbo? Não. Então, por exemplo, você tem lá. João começou a falar. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho o verbo. Falar. O que eu tenho aqui? Preposição. Começou a falar. Artigo vai acompanhar verbo? Não. Então, por que ele está ali? Porque é uma solicitação. Começou a fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Falar. Portanto, antes de verbo, também não vou utilizar. O que mais? Vou puxar uma perninha aqui e vou desdobrar. A gente tem alguns casos de pronomes. Que pronomes? Vou puxar aqui. Vem comigo. Vou puxar aqui. Por exemplo, o pronome pessoal, a gente não vai utilizar. Crássico, pronome pessoal. Por exemplo, falou. Falou a ela sobre o tema. Então, o que é que eu tenho aqui? Falou a ela. Ela é o nosso pronome pessoal. O artigo acompanha a pronome? Não. O falou a. Quem fala, fala com. Fala por. Fala a. Depende do verbo, do sentido. Ele vai pedir outras preposições. Mas, nesse caso aqui, a gente só tem o quê? Só tem a preposição. Falou a ela sobre o assunto, sobre o tema. O ela aqui, meu pronome pessoal. Eu não vou utilizar. Que outro tipo de pronome? Eu também não vou utilizar quando eu estiver diante dos chamados pronomes de tratamento. Tem exceção a isso? Tem. Tem aquele caso que é facultativo, que a gente já viu. Senhora, dona, senhorita. Mas, de modo geral, com os pronomes de tratamento, a gente não utiliza. Falou a vossa excelência sobre o tema. Veja só o que é que eu tenho. Quem é vossa excelência? Concorda que é um pronome de tratamento e que ele pode ser utilizado tanto para ele quanto para ela? Pode. Quando é que eu vou saber que o vossa excelência é ele ou ela? Se eles estiverem acompanhados pelo próprio nome da pessoa ou por um adjetivo. Vossa excelência está bonita. Opa, eu sei que é ela. Vossa excelência, a Maria da Silva chegou. Já sei que é ela. Tem o nome. Só nesses casos. De modo geral, a gente não tem ali o gênero. Portanto, esse A aqui é só o meu A preposição. Antes de pronome de tratamento, não vou utilizar. Mas mesmo que tenha... Não, não vai utilizar antes de pronome de tratamento. A não ser naqueles casos facultativos, senhor, senhora, senhorita. Ali a gente pode utilizar. Se quiser também. Se não quiser, não precisa. Pronome de tratamento, tem um outro aqui que é claro. É o indefinido. Pô, o indefinido, você não sabe se é ele, você não sabe se é ela. Como é que você vai colocar a crase? Por exemplo, falou a alguém sobre isso. Falou a alguém sobre isso. Por mais que... Veja só. Por mais que... Você pense assim, poxa, professora, mas aqui eu tenho a preposição. Beleza? Eu tenho a preposição. E aqui a minha palavra, mesmo que seja indefinido, começa com a letra A também. Não é o encontro de As? Eu não tenho o que acentuar? Não. Esse alguém aqui, eu não consigo definir se é ele ou se é ela. Concorda? Falou a alguém sobre isso. Quem é o alguém? É ele? É ela? Não dá para definir. Portanto, eu não posso colocar aqui a acentuação. Quando a gente tem o aquele, o aquela, o aquilo, a gente tem a definição de gênero, não tem? Aquele é ele, aquela é ela. Agora, o alguém, eu não tenho definição de gênero. Portanto, se eu não tenho definição de gênero, eu não posso acentuar. E o nosso quarto caso aqui, acho que eu vou puxar aqui para poder pegar o azulzinho, poder caber. O que é que a gente vai ter aqui no nosso quarto caso proibitivo? Também tem um outro pronome, que é o pronome interrogativo. Interrogativo por quê? Justamente porque é uma pergunta. Por exemplo, está de vermelho. Vou colocar aqui. A que horas chega o trem? Então, eu vou estar acentuando isso daqui? Não, ele está vindo aqui junto com o meu interrogativo. O que, ele tem diversas funções. Ele pode ser interrogativo, ele pode ser conjunção, ele pode ser pronome relativo. Ele tem diversas funções. Nesse caso aqui, o meu que está introduzindo o que? Um questionamento. Antes dele, o que eu tenho? Eu tenho um a. A que horas? Eu vou acentuar? É encontro de dois as? Claro que não. Então, no interrogativo também não. O interrogativo nem é muito frequente. O que eu tenho mais frequentemente? Eu tenho mais frequentemente esse tipo de construção. A banca coloca um pessoal, um de tratamento, um indefinido. E aí, vai te questionando sobre as possibilidades de estar ali ou não estar. Existem outros casos proibitivos? Existem sim. Tem com os numerais cardinais, mas a gente abre possibilidades e algumas exceções ali. Existem casos bem particulares. Mas isso daqui é um apanhado geral, pra que você entenda de modo bem amplo o que seria a ocorrência do sinal ali do acento de crase. Com as regras, com as regras geral lá. Sabendo quando ocorre. Preposição e artigo. Preposição e demonstrativo A. Preposição e demonstrativo A. Aquele, aquela, aquilo, aqueles e etc. Beleza. Aí, conhecendo um pouco a mais. Lembrando dos casos obrigatórios. Lembrando dos casos facultativos e dos casos proibitivos. Pô, meu filho, você já tá bem aí pra saber quando é que ocorre e quando é que não ocorre. Existem casos bem particulares, por exemplo, com a palavra distância, com a palavra casa, com relação a lugares, países, cidades. Existem casos bem particulares. Mas aí é assunto pra mais aulas. Isso aqui é uma explicação geral pra que você conheça aí e saiba realizar uma prova de maneira adequada. Quero que você dê uma olhada comigo em algumas questões pra verificar como é que a banca cobra esse tipo de exercício. Olha só. O primeiro exercício que você tem aí tá dizendo o seguinte. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente em... Onde é que ele tá usado de forma correta? Olha a letra A. Não era uma felicidade eufórica, semelhava-se mais a uma brisa de contentamento. Ó, aquela crase antes de uma. Uma é o quê? É um artigo indefinido. Então, a crase só acontece com o artigo definido. Tá errada a letra A. Letra B. O vinho certamente me induziu àquela súbita vontade de abraçar uma árvore gigante. Aquilo que induz, induz a alguma coisa. E foi induzido o quê? Aquela dúvida, perdão, aquela súbita vontade. Encontramos a correta? Encontramos. Então, olha só como é que aconteceu a presença aqui do sinal do acentuação grave da crase. Não foi naquela regrinha fácil do artigo junto com preposição. Não. Aqui a gente tem com o aquele, aquele e aquilo. Então, preste atenção. A letra C tá errada por quê? Olha lá. Antes de verbo. Antes do fim da manhã, dediquei-me a escrever. Já para por aí. É verbo, não vai ter crase. A próxima. A paineira sobreviverá a todas as 18 milhões de pessoas. Eu não falei dessa regrinha porque eu falei que são coisas mais específicas. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho numeral. Falei rapidinho. Eu tenho numeral cardinal, 18. Antes de numeral, não vai acontecer. Tem algumas exceções. Mas aqui, neste caso em particular, não acontecerá. Ainda mais grafado assim com o número mesmo. Não na forma, no texto cursivo. Então, não acontece. E a letra E. Acho interessante esclarecer que não soa feito a essa tradição. Ali, antes do essa, o essa é outro pronome ali que eu não mencionei. Mas é pronome. Pode ser acompanhado por artigo? Claro que não. Portanto, a gente só vai ter ali a preposição. Está errada também. Alternativa correta, letra B. Passa para a próxima. Olha lá. Cajueiro sente muito a mudança. Morre à toa. Assinale a alternativa em que o acento da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. Morre à toa. O que é esse à toa? Esse à toa é aquele caso obrigatório, quando a gente está diante daquela locução feminina. Então, neste caso aqui, há uma obrigatoriedade. Veja na letra A. Ela foi à feira comprar um vaso. É uma locução feminina? Não. Quem vai, vai a algum lugar. Nesse caso, a feira. Então, não é o mesmo motivo. Letra B. Ele estava se referindo à mudinha de caju. É o mesmo caso? Não. A gente tem quem se refere, se refere a. E essa referência é a mudinha. Então, eu tenho preposição, mas o artigo não é o mesmo caso. Letra C. Às vezes nos surpreendemos com a natureza. Opa! Você tem ali um às vezes. Esse às vezes é a nossa locução feminina. Até coloquei como exemplo. Está correto aí? Está correto. É o mesmo caso. Porque, olha a letra D. Entregue a castanha àquela pessoa que fez o pedido. Mais uma vez aqui. Está correto o uso. No entanto, não é o mesmo motivo. Entregar alguma coisa a alguém. Quem é esse alguém? Aquela pessoa. Portanto, ocorre o acento grave de crase ali. Mas não pelo mesmo motivo do exemplo. Alternativa correta ali. Letra C. Próxima questão. Quanto à ocorrência de crase, considere as frases abaixo. Então, olha lá. No segmento. Encontrar um mulungu em meio à vegetação. Pode-se substituir corretamente o elemento sublinhado por entre. Que é o em meio a. Sem que nenhuma outra alteração seja feita. Encontrar um mulungu em meio à vegetação. Por entre a vegetação. Dá para tirar o em meio a e substituir por entre. Olha o que vai acontecer. Entre é o quê? Entre é preposição. Se eu faço a substituição, eu não posso mais acentuar aquele a. Por quê? Porque o entre já vai ser a minha preposição. Eu vou ter que tirar. Não posso colocar a preposição entre e a preposição a. Isso aí só vai servir para o até. Aqui não serve. Então, vai ocorrer problema? Vou ter que alterar? Vou ter que alterar. Está errada a nossa primeira. Dois. No segmento. Disse isso a minha avó e ela riu. Pode-se suprimir o artigo definido sem prejuízo para o sentido e a correção. Minha. É o possessivo feminino. Pode ser suprimido? Pode. É caso facultativo? É. Está certa. Olha três. Uma redação correta para o segmento. Na hora de ir para casa. Caso se substitua a preposição em por a, é a hora de ir para casa. Então, aqui a gente não tem todo o trecho. Na hora de ir para casa por a hora de ir para casa. Poderia? Poderia. Por quê? Na hora. O que é o na? O na é a preposição em mais o a, o artigo que acompanha a hora, certo? O que é que eu vou substituir? Por a hora com o acento de crase, grave de crase. Eu substituo a preposição em pela preposição a. Neste caso, mantém-se ali o sentido e a correção? Mantém-se. Então, está correta também. Então, as alternativas aqui corretas são as a dois e a três apenas, o que corresponde à nossa letra D. Então, vamos dar uma olhada na próxima. Olha lá. Com referência às ideias, já tem até a crase aqui, com referência às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o seguinte item. Não tem texto nenhum, vamos julgar o item. No trecho, anteriormente à primeira constituição pátria, o assento, o emprego do assento indicativo de crase é facultativo. Quer dizer que eu posso retirar anteriormente à primeira constituição pátria. Dá para retirar? Não. Vou até colocar aqui no quadro para que você veja. Vem comigo aqui desse lado. O que a gente tem aqui? Anteriormente à primeira constituição. Vou colocar só esse pedacinho aqui. O que é que você tem? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. O que é que você tem aqui? Aquilo que é anterior... Ah, mas aqui é terminação em mente, anteriormente é adverbo, professora. Não importa. Quando a gente trabalha com regência verbal ou regência nominal, na regência nominal a gente trabalha também com adverbo. Então, aquilo que é anterior é anterior a alguma coisa. Então, eu tenho um a que é solicitado pelo adverbo, anteriormente a. E aí eu tenho primeira, que pede o quê? Que pede um artigo. A primeira. Professora, mas você falou que antes do numeral a gente não vai utilizar o acento grave de preposição. Eu falei de numeral cardinal. Primeira é o quê? É ordinal. Da ideia de ordem. Para o ordinal a gente vai utilizar. Então, anteriormente à primeira constituição. Eu tenho um a, que é o artigo que acompanha aqui, constituição, e não primeira. Esse artigo fala dela, a constituição. E eu tenho um a que acompanho anteriormente. Portanto, aqui, a crase é uma obrigatoriedade. Não é facultativo, do jeito que está sendo colocado aí. Portanto, questão errada. Volta lá para o material, olha só. Número cinco. Considere o seguinte texto sobre a votação para a troca da bandeira da Nova Zelândia. E aí você tem um texto com algumas lacunas, para que a gente preencha com crase, sem crase, como é que vai. Então, vamos dar uma olhada no texto. Considere o seguinte texto. Os argumentos a favor da troca, favor ali masculino, não vai, só o anormal. A favor da troca, seguem a linha, linha, artigo, que vai acompanhar só o artigo. Por quê? Porque quem segue, segue alguma coisa. Então, os argumentos a favor da troca, seguem a linha defendida pelo premier. Dos 53 países da Conorwell, comunidade formada, não sei o que lá. Executando, excetuando o próprio Reino Unido, apenas três ainda possuem a bandeira britânica. Quem possui, possui alguma coisa e não há alguma coisa. Então, só o artigo que acompanha a bandeira, a bandeira britânica. Austrália, Nova Zelândia, não à toa o símbolo colonial. Opa, a gente fez a primeira questão, se não me engano, aí falou sobre o à toa. O à toa é o quê? É a nossa locução feminina. Portanto, vai ali colocar o assentinho grave, para a presença da crase. Então, eu tenho três colocações que são só a primeira, lógico, preposição, dois artigos. E o outro, uma locução feminina. Portanto, a alternativa que corresponde ali ao que a gente precisa é a alternativa D. Beleza? E olha lá, mais essa questãozinha aí. No que se refere ao emprego do assento indicativo de crase e à colocação do pronome. Veja só, vou parar aí só para você analisar o enunciado. No que se refere. O que se refere, se refere a alguma coisa. E está se referindo a duas coisas, né? Ao emprego do assento indicativo de crase. Por que eu tenho ao emprego? Porque emprego é masculino. Então, eu tenho ao emprego, indicativo de crase, e à colocação do pronome. Então, se refere ao emprego e à colocação. Emprego masculino, colocação feminino. Onde que vai estar a nossa crase ali? Lá com o feminino, a colocação do pronome. A alternativa que completa corretamente a frase. Olha lá. O palestrante deu um conselho. Quem dá, dá alguma coisa. Alguém. Não é isso? Então, o palestrante deu o conselho a alguns jovens que escutavam. Esse alguns ali, é aquele pronome que a gente... Quem é esse? Esse daí é aquele indefinido. Alguns, eu não sei ao certo se eram eles, se eram elas. Dá para ter o nosso assento grave de crase ali? Não dá. Letra B. Deu a estes jovens que o escutavam. Estes ali também. Esse demonstrativo masculino ali, eu não posso. Não posso utilizar ali, está errado. Letra C. Deu um conselho àqueles jovens que o escutavam. Olha lá. Deu um conselho àqueles jovens que o escutavam. Opa. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Esse àqueles jovens. Está correto? Sim, àqueles jovens que o escutavam. Está correto? Está correto. Já encontramos a nossa alternativa. Olha a próxima letra lá. O palestrante deu um conselho. A juventude que escutava-o. Opa. Essa aqui está quase certa. A juventude. Beleza. Só que que escutava-o. Ali a gente tem um probleminha. Essa questão mistura duas coisas. A crase com a colocação pronominal. O correto seria a juventude que o escutava. Então, esse escutava-o está inadequado. A alternativa correta ali é a letra C. A letra D bateu na trave. Quase. E a letra E deu um conselho a uma porção de jovens. Antes de uma, a gente também não vai utilizar. Que é esse artigo indefinido. Portanto, a alternativa correta ali é aquela letra C. Beleza? Bom, com relação à crase, você sabe que dependendo da situação da circunstância, a gente tem que se adequar. Como a gente viu aquela hora ali com relação aos numerais. Se é um numeral cardinal, a gente tem algumas exceções. Se é um numeral ordinal, não. Ordem. Se tiver necessidade, vai aparecer a crase ali sim. Feminino, principalmente, vai seguir a mesma regra. Com relação aos outros conteúdos. Eu quero que você entenda bem. Crase é um conteúdo que você precisa ver e rever e rever. Porque banca gosta de modificar as construções, alterar os significados. O problema, sabe um dos problemas qual é? É porque a questão fonética é a mesma. Você tem o A artigo, você tem o A preposição, você tem o A demonstrativo, você tem o A, até do verbo haver, o A com H, que tem som de A artigo, que tem som de A preposição. E muitas das vezes as pessoas acabam confundindo essas ideias aí. Então, muito exercício para entender bem essas questões de crase. Legal, a tabelinha lá da decorebinha dos casos proibitivos ajuda, ajuda bastante. Mas você percebe que, em algumas situações, ela não é suficiente. Nada melhor do que ter o conhecimento e saber ao certo o que está sendo solicitado. Beleza? Ficam aí essas nossas dicas. Continue os seus estudos e a gente se vê numa próxima. Falou, valeu, tchau.